Para o começo de conversa, eu sou uma garota. Por que você está falando assim? Parece um velho. Eu não gosto de gente como você. Não quero ir um bobinho, fica tão amistoso. Obrigado, cuide bem da Carol. Bom dia, Mizu-chan. Que dia gostoso, não acha? Tomatinho é uma garota. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.